Aê, é o mago da 17 Esse é o beat do KR Faz Patricia molhar xereca Porra, porra, porra Vai cachorra Vai tomar sua cadela Vou te arrastar, patrita Vai tomar pau na xereca Então vai cachorra Vai cadela, vai cachorra Vai cadela, vai cachorra Vai cadela, vai cachorra Vou te arrastar, patrita Vai tomar pau na xereca Vai tomar pau na xereca Vai cachorra, vai cadela Vai tomar pau na xereca Vai cachorra, vai cadela Vai tomar pau na xereca Vou te arrastar, patrita Vai tomar pau na xereca DJ KR O brabo, o brabo Vai dar zero, se der, se der, se der, se der O que eu, eu, eu Esse é o beat do KR Faz patrícia molhar xereca Porra, porra, porra Vai cachorra Vai tomar sua cadela Vou te arrastar, patrita Vai tomar pau na xereca Vai cachorra Vai cadela, vai cachorra Vai cadela, vai cachorra Vai cadela, vai cachorra Vai cadela, vou te arrastar Patrita, vai tomar pau na xereca Vai tomar pau na xereca Vai cachorra, vai cadela Vai tomar pau na xereca Vai cachorra, vai cadela Vai tomar pau na xereca Vou te arrastar, Patrícia Vai tomar pau na xereca Esse é o beat do cara Faz Patrícia molhar xereca